Salve nerds galera, no vídeo de hoje, Nerd News, onde nós temos aqui, cara, a Activision usando um método bem diferente, peculiar, eu diria, pra lidar com os hackers no jogo, no seu Call of Duty Warzone, né? A gente tem aqui, cara, uma notícia que não era pra estar nesse vídeo, mas, sei lá, apareceu do nada aqui, então eu resolvi trazer, que é um possível novo modo história no Mortal Kombat 11, e também uma treta rolando aí na Twitch sobre banimentos, né, vários streamers aí, né, sendo banidos aparentemente de maneira injusta, né, e vamos falar um pouco sobre isso também. Sem mais delongas, se inscrevam no canal, compartilhem pra ajudar, dêem uma moral no Padrim, por apenas um real, temos página no Face, canal no Discord, fala comigo se quiser, e bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre os hackers, né, onde, cara, a Activision, esse Call of Duty novo aí, Warzone, fez mó sucesso, a galera, foi massa jogar isso aí, né, só que começou a ter um probleminha aí recorrente, que são hackers, estão aparecendo um monte de hackers, e os caras não sabem o que fazer, né, E aí a Activision, pressionada ali pelo público, né, resolveu falar, não, a gente vai lutar contra os caras, a gente vai lutar contra esses hackers aí, né, a gente tem uma ótima ideia aqui pra lidar com eles. E aí, uma das coisas que eles resolveram noticiar aí, que vai ser implementado, nesse Call of Duty Warzone, é o seguinte, se uma pessoa for muito reportada, é, por hacker, né, acusada de ser hacker, Ela será pareada com hacker no time inimigo também, né, e aí, né, seria hacker contra hacker no joguinho, e tá tudo certo, segundo Activision, tá tudo certo. Bom, tem alguns problemas aqui, né, primeiramente, dependendo de quantos hackers, né, forem punidos por isso aí, né, a gente pode até ter alguns servidores que seriam, literalmente, só hacker contra só hacker. O problema é que uma pessoa que não é hacker, simplesmente joga bem, ou pelo menos tem um dia jogando bem, pode ser acusada injustamente, né, é só ir lá e reportar. Então, assim, eles tem que dar um jeito de fazer uma análise manual dessa parada aí, porque senão, né, a gente vai ter pessoas inocentes aí no meio das partidas dos hackers, né, o que não ajuda muito essa situação. É, vai fazer somente contra ela, você vai entregar os caras de bandeja, né, os caras vão virar farm lá de kill pros hackers, né, mas, enfim, é bem peculiar, cara, isso daqui, é um jeito bem diferente de lidar com os hackers. Eu nunca tinha visto isso daqui, pode ser até que vire moda, se der certo, né, pelo menos tem alguma parte positiva disso aqui, pode ser que vire moda em outros jogos, tá, já avisando aqui. Enfim, comenta aí o que vocês acham dessa história aí. E aí, cara, também tem uma notícia aqui sobre o Mortal Kombat 11, eu não ia falar sobre isso aqui, eu já tava gravando umas 3, 4 vezes esse Nerd News, só que de manhã apareceu essa notícia aqui, que é o seguinte. Vai ter uma continuação do modo história do Mortal Kombat 11, tá, e vai ser a partir do momento ali em que o Liu Kang iria usar a ampulheta da crônica lá pra restaurar a ordem lá da história e tal. E acontece que no meio ali da dancinha do Liu Kang, aparece 3 silhuetas saindo de um portal. E o Hayden reconhece um dos caras ali como sendo o Shang Tsung, ou seja, o Shang Tsung está vivo e vai fazer parte de alguma forma aí do modo história do Mortal Kombat 11, né. E tem mais 2 caras com ele que não mostram exatamente quem é, mas deve surgir aí mais em breve aí algumas especulações sobre quem seja. O que é que vocês acham dessa continuação? Achei interessante, é algo que não é normalmente feito por essas empresas e vamos ver se tá certo, né. Vamos ver se vai ter alguma coisa interessante aí. Eu gostei do modo história, achei interessante e tal. Então, vamos ver se a continuação é a altura, vai, do modo história padrão aí do Mortal Kombat 11. Bom, e pra finalizar a gente tem aqui, cara, uma treta muito esquisita que tá rolando na Twitch, não é de hoje, tá. Eu tô gravando isso aqui por causa de um caso recente, mas a gente teve aí outros casos de manimento, tá. Onde a gente teve primeiramente aqui, né, que eu vou falar do mais recente, que foi do Yoda. O Yoda foi banido por falar, aparentemente, foi porque ele falou a palavra Megazord no vídeo, tá ligado, dele lá na Twitch. E também já teve casos anteriores, tanto dele quanto de outros streamers, que falaram mongoloide, se eu não me engano, e foram banidos da Twitch, né. E, cara, muita gente tá reparando que só quem tá sendo banido, só quem tá tomando essa restrição, são homens. E, tipo assim, as mulheres lá da Twitch tão fazendo loucuras, mostrando pecholas, mostrando, agredindo animais e coisas desse tipo. E tá rolando a Vera, tá rolando lá de boa, ninguém tá fazendo nada com as garotas, né. E, será que tá chamada de garota, né, pra mim isso aí é monstro, mas beleza. E aí fica essa história aí meio esquisita na Twitch aí, que parece que a galera que tá dando banimento lá tá sendo parcial, né. Está realmente sendo bastante parcial aí nos banimentos, né. E é ficar de olho pra ver essa história aí, porque deve rolar um processinho aí pra Twitch. Não que ela não mereça, tá. Deixando bem claro aqui, ela merece, por diversos casos. Enfim, comenta aí o que vocês acham dessas tretas aí que tão rolando. Comenta aí também sobre o Mortal Kombat, né, e sobre a polêmica aí do Call of Duty, né. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui! E aí